Música Bom, vamos chamar então agora a parte realmente engraçada dessa noite? Vamos! Pablo Schiavani! Não, isso é bom, mano. Ah, eu. Gente, agora entrega esse microfone pra ele, tá bom? Esse aqui foi censurado porque eu sempre falo besteira e o pessoal fica de olho nesse aqui. Marcos Cruz, ator de teatro, diretor, cineasta, produtor artístico no Brasil, né? Fora do país e tem outras profissões, a gente não pode falar aqui. Vamos lá, Marcos Cruz! Oi, oi. Boa noite, pessoal. Oi, oi. Todo mundo escutando aí? Tá bom? Vamos lá, só pra começar aí, né, pessoal. Eu vou pedir, eu vou sair um pouco, vou pedir pro Fernando me anunciar aí. Tá, e eu quero assim, mas muitas palmas, muitas palmas mesmo. Fazem conta que é um artista assim, mega artista assim, um chimbinha da vida aí, que vocês gostam. E bata com bastante palmas, tá? Tá bom. Tchau, não, você vai ligar. Pode ligar na vida e vou dar palmas. É pra ele, é pra ele. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar, né? Deixa eu sentar aqui, né? Deixa eu com uma construção mesmo. É do Chimax. Ajuda, tá, gente? Eu não sabia também que ele tinha os mesmos problemas que o Fábio Escrivani, mas vamos lá. Com vocês, aqui no Bar do Barrio, direto do Rio de Janeiro, com vocês, Marcos Cruz! Boa noite, senhoras e senhores. E aí, bom ser recebido com tantas palmas assim, né? Palmas sinceras, né? Ninguém, vocês são falsos pra caramba, né? Se não mandar, ninguém bate palmas, né? Mas assim, eu pedi pro pessoal bater palmas, na verdade, que vocês acham que já escutaram falar que o artista, ele se alimenta de palmas. Já escutaram falar isso? Mas só que isso é mentira, a gente precisa de comida mesmo, né? Esse papo de as palmas alimentam o artista é mentira. Não precisa de comida, a gente precisa de dinheiro. Tenta pagar lá o cara, lá pra aquecer teu carro e tenta pagar com palmas, né? Fala aí, cem litros de gasolina, né? Fica aí, ó. Não dá, cara. Ah, esse aqui tá de banheiro, a gente não rola. A gente precisa de dinheiro, tá? Então vamos gastar bastante no Bar aí pra ver se o cara paga a gente, tá? Tá fora. Bom, como o pessoal falou, meu nome é Marcos Cruz, eu sou ator, tá? A graça é essa, eu sou ator. Não, cara, eu sou ator, é difícil, né? Mas só que assim, quando eu comecei minha carreira de ator, eu era um ator dramático, né? Fiz muito Shakespeare, né? Eu fiz Hamlet, aquele do ser ou não ser, eis a questão. Fiz também Mark Bess, ele tinha uma frase que eu não esqueço até hoje, que era A vida é uma sombra que passa. Uma história cheia de sons e de fúrias, contada por um louco, significando nada. E foi o que aconteceu com a minha carreira, nada. Ninguém ia. Ia três, quatro pessoas assistindo minhas peças. Meu pai, minha mãe e minha avó. Era um terror. Ninguém gostava aí, um gaminho do meu, falou, cara, para de fazer essas coisas. Para de fazer humor, né? O pessoal fica sempre as casas lotadas por causa de humor. pôs velho. Não sei, papai. Tudo amigo do padre. Obrigado, claro, o marido. Não, mas nem cadernas à parte, eu lembro... Eu lembro a primeira piada que eu escutei na vida, isso que me fez me apaixonar realmente pelo humor. Foi o tio babaca que comprou, né? Ele me perguntou se eu sabia o que era um ponto preto no meio do milharal Eu fiquei, eu não sei, ele falou Emílio Santiago Eu morrei um pouco pra entender que eu era pequeno Mas depois cheguei a sala e fiquei viciado em comédia Você, meu irmão, tudo bem? Seu nome? Tudo, Bob Bob, é o voz do Bob, mano Fala, programa, putz, vai pro intervalo e volta já O programa vai pro... como é que é? Eu quero ajudar a pai, eu não quero esperar chegar até julho A pessoa pode ligar e tem um sistema de ajudar de repente com 3, 5, 10 reais Exatamente, a gente tem lá o telemarketing, né? Que você pode ligar, fazer a sua doação Às vezes a pessoa, até a gente já conversou uma vez sobre isso também, né? A pessoa acha, pô, 2 reais, não vou ajudar com nada em 2 reais Não, ajuda sim, porque 2 mais 2 mais 2 vai somando Então a gente tem muita gente que ajuda com 5 reais, com 2 reais E você não tem o trabalho de ir lá levar Existem motoboys que vão lá na sua casa pegar essa doação Então todo mês, ou de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses Você determina quanto e de quando em quando você vai doar o valor E não é vergonha doar 2 reais não, viu? A vergonha é o empresário que tem muito din-din Só pensa no seu próprio bolso, na sua família ali E deixa de ajudar o próximo Vocês não tem ideia, o Fernando tá aqui Não vamos citar nome, nem falar bairro, nem nada Mas o povo que é mais, trabalhador Aquele povo que acorda às 6 da manhã e que atravessa a balsa Ou que vai até mesmo aqui pra nossa cidade É o povo que mais ajuda, né, Fernando? Infelizmente os empresários, o pessoal que tem muito Acaba não querendo ajudar, não é verdade? É verdade, tem alguns empresários que ajudam Mas na proporção, esse povo que você falou Esse povo trabalhador, esse povo sofredor É que mantém a páia aberta até hoje Porque realmente a massa desse povo que doa E aqueles 2, 5 reais que pra eles ali não tá Às vezes até faz falta, mas eles fazem questão de doar É o que ajuda a páia aberta até hoje Beleza, então, depois desse bate-papo aqui Você continua aqui com o programa Putsgrila Nesse show de humor hoje Pra você aqui direto do Bar do Barril Valeu, intervalo, a gente volta já Putsgrila, volta já